Vamos voltar a falar com a Carol Queiroz aqui no telão? Aqui, aqui. Vamos falar com a Carol? Carol, inclusive o prefeito aí estava anunciando apoio ao presidente Bolsonaro. Mas vamos falar de outra questão. A questão é sobre a situação de 104 mil pessoas que foram afetadas pelo desabamento de duas pontes em menos de duas semanas na BR-319. Conta mais pra gente. Boa tarde. Oi, Marcela. Ótima tarde pra você, pro Evandro, pra todos que nos acompanham aqui no live. Pois é, né? A BR-319 é a principal ligação de diversos municípios à capital amazonense e também liga Rondônia ao Amazonas. E agora, com esse trecho interditado, segundo o governo do estado, afetando mais de 100 mil pessoas diretamente ali naquela região. Há uma preocupação muito grande agora pra restabelecer o dia a dia, né? Pra diminuir o impacto no dia a dia dessas pessoas, principalmente com relação ao desabastecimento de alimentos, medicamentos e combustível. Aliás, sobre os combustíveis, né? Segundo o governador Wilson Lima, que falou ainda há pouco numa entrevista coletiva aqui no Centro Integrado de Comando e Controle, onde um comitê de resposta rápida foi montado por conta dessa situação. O combustível é muito importante ali pra aquelas regiões. Há a possibilidade de que os municípios fiquem sem energia elétrica porque o combustível é usado nas térmicas. E aí, diante dessa situação, e pra dar mais agilidade nas ações de ajuda que precisam ser tomadas, o governo decretou estado de emergência em três municípios, né? Careiro Castanho, Careiro da Várzea e Manaquiri, diretamente afetados pelo desabamento dessas duas pontes. Por enquanto, quatro embarcações da Defesa Civil, duas em cada ponte, fazem o traslado das pessoas e produtos. É importante a gente dizer que entre as pontes há uma comunidade também que está isolada e há uma preocupação quanto ao tempo, né? Pra que o transporte, pra que a mobilidade seja restabelecida na região, já que nós estamos aqui no período de vazante dos rios. Portanto, o rio tá baixando bastante o nível do rio e daqui a pouco nem as embarcações vão poder passar ali naquela região pra levar produtos e pessoas. Também há uma preocupação muito grande com relação ao processo eleitoral. muitas pessoas votam nesses municípios e precisam se deslocar de lá aqui pra capital e também da capital pra poder votar nos seus municípios de origem. E com relação ao transporte das urnas, né? Equipamentos que precisam chegar nesses locais com segurança e em tempo hábil. E nesse aspecto, o governo diz que todas as ações estão sendo alinhadas em apoio ao Tribunal Regional Eleitoral. Toda essa situação começou quando, no final de setembro, a ponte sobre o rio Curuçá desabou, provocando a morte de quatro pessoas. 14 ficaram feridos e uma pessoa ainda está desaparecida. O corpo de bombeiros aqui do estado continua as buscas na região do desabamento dessa primeira ponte. E aí, né, pouco tempo depois, agora no último sábado, uma outra ponte, dessa vez sobre o rio Altaz Mirim, mas também na BR-319, muito próximo da primeira, acabou desmoronando. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a rodovia já estava interditada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, e, portanto, não há registro de feridos. A gente segue acompanhando toda essa situação que afeta municípios e muitas pessoas aqui na região. Eu volto com vocês. Muito obrigado pelas informações, viu, Carol Queiroz? A gente espera que as autoridades possam agir o mais rapidamente possível para ajudar essa população que depende desses locais para ter acesso a pontos importantes aí da região e que, neste momento, enfrentam dificuldade por conta do desabamento dessas estruturas. Bom trabalho para você. Se tiver alguma novidade, chama a gente aqui, Carol.